Música A UFPB é quase uma cidade e como todas as cidades, ela também tem um fluxo intenso de veículos. Carros, motos e também as bicicletas. Aliás, muitos estudantes utilizam a bike para se locomover pelo Campus 1. Eu uso a bicicleta para assistir às aulas e também para vir fazer as refeições no RU e para qualquer outra atividade que eu precise dentro da universidade. Eu utilizo para ir para a residência, para ir para a aula, ir no supermercado comprar algum mantimento. A UFPB está se movimentando para melhorar a infraestrutura do trânsito e tem planos para os ciclistas da universidade. Hoje nós sabemos dos problemas de mobilidade que nós temos, nós temos toda a estrutura de entradas da universidade que elas já estão pré-definidas e atreladas ao trânsito de João Pessoa. Diante disso, nós temos estudos que vislumbram, por exemplo, a implantação de um sistema interno de bicicletas. Ou seja, como nós temos em algumas praias, em algumas cidades, que você consegue pegar as bicicletas num ponto e entregar no outro. Então nós estamos pensando justamente nessa estruturação, mas ainda não podemos dar muitos detalhes porque, como eu disse, tem estudo.